Com apenas R$ 100 mil de entrada, você consegue comprar um imóvel de R$ 950 mil. E o melhor ainda, direto para a construtora. Apartamento com planta de 3 quartos, 94 metros quadrados e um lazer completíssimo. Regătri a prop! Regătro! Regătro! Clique no botão abaixo e venha realizar seu sonho com a gente!